Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade e hoje dia 14 de agosto a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus no capítulo 19 versículo do 13 ao 15. Naquele tempo foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus todavia disse, deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida impôs-lhe as mãos e partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Bom, fica evidente aqui que todo aquele que tem um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro com o Senhor, desse é o reino de Deus. As crianças, elas têm um coração sem maldade. Às vezes uma criança comete alguma coisa, mas ela não tem uma maldade no seu coração propositalmente para fazer aquilo. Tanto que quando a gente pergunta uma coisa para uma uma criança, a criança normalmente, ela não sabe mentir. Ou fica muito fácil de descobrir quando ela está mentindo. Porque uma criança não tem a malícia que nós temos. Então, por isso, Jesus, ele é bem claro. As crianças das crianças é o reino dos céus. Ou seja, eu e você também, para adentrar no céu, nós precisamos de um coração inocente, um coração puro, um coração sincero, um coração bondoso. Porque só assim nós conseguiremos herdar essa graça. Ou seja, a herança que nós temos referente à morte de Jesus que nos salvou. Então, essa herança, nós conseguimos abrir as portas dela. Ou seja, é um tesouro que nós conseguimos abrir as portas desse tesouro quando nós temos um coração inocente, quando nós temos um coração puro. Vale ressaltar hoje que é dia de São Maximiliano Maria Coupe. Eu falo assim, mas quem é esse santo? Esse santo é um santo dos nossos dias. Ele é um santo que morreu na Segunda Guerra Mundial e é muito interessante que São Maximiliano ele morre, ele se martiriza porque ele troca a sua vida pela vida de um pai de família. O pai de família ia morrer fuzilado e fala, ô senhor, eu não vou conseguir ver mais minha filha, minhas filhas e minha esposa. E daí, com medido de caridade, ele se propõe a trocar, a morrer para que um pai de família continue vivendo. Será que eu e você, nós, teríamos essa coragem de dar sua vida pelo outro? Muitas vezes o outro que a gente nem conhece. Por isso que a palavra de Deus é tão viva e eficaz quando Jesus fala assim, é sobre dar a vida para o outro. Ele deu a vida por uma pessoa que ele nem conhecia. Será que nós, dar a vida para um amigo, até, Jesus fala isso, dar a vida para um amigo, até que é possível, mas dar a vida para um desconhecido, uma pessoa que a gente não gosta? E São Maximiliano Maria Coube o fez isso. Se eu não estou enganado, São Maximiliano tem uma frase que é muito interessante, que é sobre, faz-me santo, senhor, nem que seja apaulada. Se eu não estou, engraçado, ele falava isso. Faz-me santo, senhor, nem que seja nas burdoadas, para que eu aprenda isso. Isso, essa decisão radical de um santo que é consagrado a Maria e que pregava que nós podemos receber as graças pela intercessão de Maria, tudo o que nós quisermos pela intercessão de Maria. Então, é um santo verdadeiramente católico. Um santo que vivia o que pregava. Então, nós precisamos nos espelhar, nos espelhar no coração das crianças e nos espelhar também no coração de um santo como São Maximiliano Maria Coube, que deu a sua vida, como Cristo deu a vida por nós, ele deu a sua vida para o outro, para o próximo. A paz de Jesus e que Deus abençoe grandemente a sua vida.